Eu não tô papada, cidadão, trabalhou, me trafou Papada, fomenta, concentra, vira com mentira, profeta Passa a modem que caia, viu e sonhou na É louca que eu me agradeceria O caderno de minha boca está limitada, depois expressa Ninguém passa nenhum dia de ver o mundo aqui Sem rastro de minha boca, amigou Ninguém passa nenhum dia de ver o mundo aqui Tá na verdade Oh, no, 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 no Dego con tuya na comandate, que tapou Que te cosco recto de esta ropa Dego con tuya na comandate, que tapou En todo caso fica sem mim Música 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 Música